Canal Remix, o maior canal de Noia Dance do Brasil! Eita novinha, tu dançando é um esculacho Eita novinha, tu dançando é um esculacho Vem cá vai embaixo, vem cá vai embaixo Vai, vem cá vai embaixo, vem cá vai embaixo Então joga xerequinha, joga xerequinha Joga xerequinha pros cria que é da fim Joga xerequinha, oi, 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 oi Joga xerequinha, oi, 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 oi Eita novinha, tu dançando é um esculacho Eita novinha, tu dançando é um esculacho Vem cá vai embaixo, vem cá vai embaixo Vai, vem cá vai embaixo 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 Logo, logo, estaremos chegando aos 100 mil inscritos. Nos ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Legenda por Sônia Ruberti